Fala pessoal, beleza? Onde assistir o segundo jogo da final entre Palmeiras e São Paulo, domingo 4 horas? Nesse breve vídeo estarei passando para vocês, eu já havia feito um vídeo sobre isso, só que antes eu não tinha informação na TV aberta quais os estados que iriam ali transmitir. Caso essa informação seja útil, já deixa aquele like, também deixa aí o seu palpite, qual que é o placar exato que você acha que vai acontecer nesta partida. Primeiro jogo, São Paulo 3x1. Para o Palmeiras ser campeão, tem que ganhar de 3 gols de diferença, que se ganhar de 2, vai para os pênaltis. E a transmissão, então vamos lá, teremos aí TV fechada HBO Max e também aí no estádio TNT Sports. Aí também no aplicativo de streaming do Paulistão, Paulistão Play, que é da Federação Paulista de Futebol. Aí no YouTube, canal do Paulistão, também teremos transmissão aí. E a outra opção que é na TV aberta, aí na Record. Aí eu consegui buscar informações aí quais os estados que vai passar, não é todos, então vamos lá. Será aí em São Paulo, TV Record de São Paulo, também Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e também aí Santa Catarina. Então esses estados aí na TV aberta, será transmitido a partir da grande final aí do Paulistão 2022. Então é isso galera, um vídeo rápido, objetivo, como sempre. Valeu e até a próxima.